Olá pra você ligado no TVU Jornal! Estamos no ar nesta quarta-feira para levar até você as principais notícias do dia de Votoporanga e da nossa região. É assunto hoje, a Unifev que segue com inscrições abertas para o vestibular agendado. O processo seletivo será aplicado em cinco cidades. Cadastro positivo, pessoas que pagam contas em dia têm benefícios como melhores oportunidades e condições de compra. E se você quer ser mais organizado com as contas, atenção, a Unifev está oferecendo uma capacitação sobre educação financeira e você pode participar. E falando sobre a Unifev, no dia 22 deste mês, os cursos de Medicina e Nutrição da instituição realizarão palestra para discutir sobre a diabetes. No quadro Momento Legislativo, vamos falar com o vereador Dr. Ali sobre reivindicações e trabalhos realizados por ele. E tem esporte, tem jogador experiente chegando ao clube atlético votoporanguense. É quarta-feira, 13 de novembro, e o TV O Jornal está no ar. E atenção, o cartório eleitoral de votoporanga informa que funcionará em sistema de plantão na próxima sexta-feira, feriado de proclamação da República. Será das oito da manhã às duas horas da tarde para o cadastramento biométrico obrigatório. O eleitor deve comparecer ao local com o documento de identidade com foto, comprovante de endereço e também o título eleitoral. É importante que se faça o agendamento prévio pelo site O cartório eleitoral de votoporanga está localizado na rua São Paulo, número 3431, no cruzamento com a rua Piauí. Vale lembrar que o prazo para o cadastramento se encerra no dia 19 de dezembro e quem não passar pelo procedimento terá o título eleitoral cancelado e ficará impossibilitado de votar nas eleições do ano que vem, além de sofrer outros impedimentos. Segundo o cartório eleitoral de votoporanga, cerca de 24 mil eleitores ainda não fizeram cadastramento biométrico em votoporanga. E você aí de casa sabe o que é cadastro positivo? Essa espécie de banco de dados reconhece entre os consumidores quem é bom pagador e quem não é. O sistema já existe no Brasil desde 2011, mas está ativo desde 2013. E quem se organiza financeiramente e paga as contas em dia tem benefícios. Vamos conferir. O cadastro positivo não é novidade no Brasil, mas apesar disso muita gente ainda não sabe sobre ele. Não, não. E conta então para mim, você costuma deixar suas contas em dia ou às vezes atrasa um pouquinho, como que é? Como todos os brasileiros. Acaba atrasando um pouquinho às vezes? Com certeza, com certeza. E você tenta manter as contas em dia em casa ou às vezes dá aquela atrasadinha? Não, sempre mantém em dia. Sempre tenta pagar em dia. E você também, como que é? Não ouviu falar desse cadastro positivo. E quanto às contas, tenta manter em dia também? Tento e mantenho. A boa notícia é que quem costuma pagar as contas em dia pode ter vantagens com ele, já que agora esse cadastro vai passar a ser mais, digamos, conhecido. A lei com as regras do cadastro positivo foi sancionada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro. E em julho foi publicado o decreto de número 9.936, que define as exigências mínimas para a operação do cadastro. Esse cadastro positivo já existe desde 2011 e está ativo desde 2013. Ele funciona como um banco de dados para reconhecer os consumidores que são bons pagadores. Consumidores como o Luiz podem se dar bem com o cadastro positivo. Ele costuma deixar sempre as contas em dia. Se organiza para isso. A maioria das minhas contas eu pago tudo no cartão, cartão de crédito. Porque do dia que vem na fatura, então eu já pago tudo. Mas algumas coisinhas assim também, eu pago em dinheiro, talvez um cheque, né? Mas procuro manter sempre em dia, 100% em dia, sim. Ele leva o pagamento em dia a sério. Se acontecer de atrasar um pouquinho, ele já fica contrariado. Quando esquece ou atrasa, fica mal? Ah, não gosto não, hein? Outro dia eu esqueci uma continha numa casa aqui, numa casa de construção. Fui lá reclamar lá, porque não vieram me avisar antes. Mas estava só 30 dias atrasado, não tinha nada atrasado, assim, de seis meses, um ano não. Era 30 dias atrasado só. Aí fui lá e reclamei com eles que não, quando fica assim é para vir avisar em casa. Os consumidores como o Luiz têm muito a ganhar com essa atitude. Deixar os débitos em dia pode trazer melhores oportunidades e condições de compra. Já que pelo cadastro positivo, bons pagadores têm maior credibilidade. Todas as empresas vão estar compartilhando as informações dos consumidores. E a partir desse momento, a população passará a ter os seus dados, né? Na compra a prazo, cartão de crédito, movimento financeiro, né? Compartilhado com as empresas e, consequentemente, tendo benefício, né? No decorrer do tempo, com taxa de juros mais adequadas, mais barata, digamos assim. Entre as dicas de especialistas para manter um equilíbrio nas contas em casa, estão a organização financeira, fazendo um registro de receitas e despesas. Necessário também identificar o que é prioridade e o que é gasto desnecessário. A organização também inclui definir objetivos, criar um orçamento, análises mensais dos objetivos. Tudo isso pode ajudar a pagar as contas em dia. Outra sugestão é utilizar aplicativos para a organização financeira. E as empresas, né, vão buscar realmente assim, eles querem trabalhar com a certeza da venda e automaticamente receber, né, o resultado ali da venda. E automaticamente, com tudo isso, a partir do momento que nós temos a possibilidade do comerciante enxergar as pessoas que pagam rigorosamente em dia, proporcionando juros mais baratos, né, então haverá uma adequação no mercado nesse sentido. E se você quer ser mais organizado com as contas, não pode perder a oportunidade que a Unifev está oferecendo. Os cursos de administração e ciências contábeis promoverão, no dia 23 de novembro, uma capacitação sobre educação financeira. O bate-papo é aberto à comunidade interessada e será ministrado pelo convidado Lucas Pena, das 8 da manhã ao meio-dia na cidade universitária da Unifev. As atividades programadas para a extensão incluem temas como formas de investimento, organização de gastos e controle das finanças, entre outros. As inscrições devem ser feitas pelo site da Unifev, que é unifev.edu.br, até o dia 20 de novembro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9990. E além dos cursos de educação, além do curso de educação financeira, a Unifev está com inscrições abertas para outras capacitações de curta duração. Vamos acompanhar aqui na tela quais são. Curso prático Cupcakes, competências socioemocionais para educadores, também avaliação motora em crianças de creches municipais, consciência negra nas escolas, primeiro fórum de debate sobre a pessoa com deficiência, manejo e reprodução de plantas suculentas, leitura sustentável, ciclo de reutilização de livros, competências socioemocionais para educadores, como organizar um evento corporativo de sucesso, educação financeira e mindset, elaboração de hambúrgueres artesanais e lanches, quebrando paradigmas e também limpeza de pele, lancheira saudável, soldagem em eletrodo revestido, jardim à mesa, plantas alimentícias não convencionais, leitura de imagem no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, dia de campo, atualidades da pecuária de corte, visita a UHE de Ilha Solteira, usina hidrelétrica de Ilha Solteira, sessão negócios e elaboração de lanches low carb. A programação completa, mais informações sobre os cursos e também como fazer a inscrição, é só acessar o site unifev.edu.br. Toda quarta-feira, aqui no estúdio do TV O Jornal, recebemos, para um bate-papo, um vereador de Votporanga. Estamos aqui hoje com a Li Ração Ansa. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao TV O Jornal Primeira Edição. Vamos às nossas perguntas. Em primeiro lugar, gostaria que o vereador fizesse uma avaliação do seu trabalho, das ações desenvolvidas pelo parlamentar nos últimos meses na Câmara de Votporanga. Olha, o meu trabalho sempre é voltado em atendimento da população. Eu costumo conversar com as pessoas na rua, ver os anseios e propor ao prefeito para que se resolva. Não sou muito dado a fazer indicação, porque a indicação só serve para ser amassado e jogado no cesto de lixo. Quando você manda um ofício ou uma indicação, ela fica muito fria. O melhor é falar olho no olho, cara na cara. E eu tenho feito isso. Em relação ao projeto, eu acho que foi o que mais apresentou o projeto, um dos que mais apresentou o projeto. Tem outros que apresentaram bastante projeto também. E o meu trabalho é esse, é ouvir a população e tentar fazer o melhor. Ali, recentemente você prestou uma homenagem na Câmara Municipal de Votporanga a policiais militares que salvaram uma criança que estava engasgada, uma situação de desespero para a família. E nesse gancho, eu gostaria que você comentasse sobre a questão de segurança pública em Votporanga, você que por muitos anos atuou como delegado, e também sobre esse trabalho desenvolvido por todos os policiais. Olha, veja bem, esses policiais foram homenageados porque fizeram um trabalho de heróis. Fizeram a obrigação deles, mas salvaram uma vida. Tanto é que nós fizemos um projeto de lei para que a Prefeitura Municipal faça convênios com o Corpo de Bompeiro, com o Médio, Santa Casa, UPA, para que dê capacitação para todos os funcionários das creches, para que elas possam praticar os primeiros socorros. O primeiro que vê o problema está capacitado para ajudar uma criança e salvar uma vida. Quanto à segurança pública no estado de São Paulo, eu não vou falar só de Votporanga. Votporanga é uma lástima. Aqui, se você ver a elucidação dos crimes, é muito baixa. É maquiado as coisas. Eu posso falar que é maquiado. Já era maquiado no meu tempo e agora muito mais. O governo não contrata. E quando contrata, contrata mal. Então, nós estamos à deriva. Na tribuna da Câmara, o vereador tem feito vários alertas, comentado bastante sobre política nacional, entre outros assuntos. É uma forma de trazer esse debate aqui para o âmbito municipal também. Olha, o que acontece, a gente se preocupa muito no município, mas o grande problema nosso está lá na União, lá em cima. Há uma tendência do brasileiro só se olhar no âmbito municipal. Não, lá que repercute a nossa vida aqui. E, infelizmente, essa nova decisão do Supremo de botar Lula na rua, isso aí acabou com a sociedade, porque vai premiar o bandido. Hoje eu estou pensando que o crime compensa. Você tem que ser honesto por você, porque senão nós vamos para o buraco. E qual é a avaliação que o vereador Ali faz sobre o atual momento político-econômico e também do desenvolvimento aqui em Votporanga? Eu acho que em Votporanga ainda está em um patamar muito bom. O prefeito é dedicado, tem feito muito para tentar melhorar, embora as críticas sejam muito grandes por interesses políticos, outras pessoas atacando, mas um cara que chega às 7h30, 8h na prefeitura e sai às 7h, 8h da noite é porque pensa na cidade. É lógico que quando você administra com mão de ferro, você desagrada as pessoas. E, infelizmente, muita gente está revoltada até a nível nacional com o Bolsonaro porque está usando a mão de ferro e tem que ser feito assim. Eu sempre aprendi com o meu pai que o doce, o remédio amargo, às vezes é o que cura. Isso aí, Ali. E estamos na reta final de 2019. Acredito até que a última participação sua aqui no momento legislativo neste ano. E como que o vereador prevê o ano de 2020, que será o último de trabalho dessa atual legislatura, dessa atual formação da Câmara, porque teremos eleições municipais? Eu acredito que vai ser um pouco melhor que agora. Embora a situação econômica do Brasil, pelo qual ela atravessa, está muito apertada. Mas eu acho que um pouco de esforço, um pouco de trabalho, dá para fazer muita coisa boa. E eu torço por isso e penso nisso. Nós temos que pensar positivo. Até porque a economia está se enriquecendo e a tendência é que melhore. E esperamos que isso aconteça. Agora, para isso, o governo do Estado tem que largar de fazer propaganda e trabalhar mais o governo João Dória. É só isso. Para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que o vereador deixasse uma mensagem ao telespectador do TV ou Jornal. Olha, eu quero dizer para o telespectador que nós temos que acreditar no país, tentar cada um fazer a sua parte e procurar o melhor para todos. E a única frase que eu vi até hoje da esquerda que serviu para alguma coisa foi a de Diego Evara, embora fosse um terrorista. Lutar sempre, vencer talvez, esmorecer jamais. Então a gente tem que lutar contra o mal, combater o mal e olhar de frente para as pessoas e ser sincero, ser honesto. Cada um tem o dever de ser honesto. Seja honesto por você, pela sua família, pelos seus filhos. Depois, seja honesto para o povo. É isso que tem que ser, porque a educação, o respeito vem de casa. Ali, muito obrigado pela presença aqui no TV ou Jornal. É uma excelente quarta-feira para você. Obrigado. Eu agradeço e desejo a todos os telespectadores um feliz ano novo, um bom Natal e que todo mundo seja feliz. É isso aí. E é importante lembrar que toda segunda-feira a TV Unifev transmite a sessão da Câmara de Vereadores de Voto Poranga ao vivo a partir das 6 horas da tarde. Vamos para um rápido intervalo. A seguir, vamos falar mais sobre a Unifev. Ainda dá tempo de se inscrever no vestibular agendado da instituição. Tem ainda as notícias do esporte. Tem jogador novo, tem jogador chegando ao clube atlético voto poranguense. Não saia daí. O TV ou Jornal volta já. Estamos de volta com o TV ou Jornal e olha só um recado importante. No próximo dia 22, 22 de novembro, o Parque da Cultura vai receber um evento promovido pela Unifev por meio dos cursos de Medicina e Nutrição que vai prestar esclarecimentos sobre o diabetes. Hoje a professora do curso de Medicina e também médica, a doutora Graciele Pântaro participou do Jornal da Manhã Unifev e falou mais sobre esse evento. Nós queremos convidar a todos que tenham interesse em saber o seu risco de desenvolver a doença, de desenvolver diabetes, para estarem indo lá no Parque da Cultura no dia 22. Nós temos uma ferramenta da Federação Internacional do Diabetes que ela consegue estimar em percentual, a chance, o risco, na verdade, do indivíduo desenvolver diabetes tipo 2. Isso é muito importante, porque ele vai receber essa avaliação em mãos e ele poderá levar a nossa unidade de saúde e aí vão ser feitos os exames pertinentes para confirmar como que está o funcionamento do seu organismo em relação ao metabolismo da glicose. Eu queria reforçar que é muito importante hoje que nós valorizemos as situações intermediárias. Então, não existe o paciente estar, ou ele é diabético ou ele não é. Ele vai passar por um período intermediário, que é um período que eu chamo de muito importante. Esse período, ele é chamado no Brasil de pré-diabetes, o que é um termo um pouco inadequado, porque na verdade ele não é uma pré-doença, ela é uma doença inicial, é uma fase em que eu consigo resgatar esse paciente de uma maneira mais efetiva. Descobrir isso é uma coisa extremamente importante. Então, não esperemos os sintomas. Vamos avaliar o nosso risco, vão lá, vocês vão ser muito bem recebidos pelos alunos da nutrição e da medicina. Então, reforçando, esse evento será no dia 22 de novembro no Parque da Cultura. E ainda falando sobre a Unifev, você que pretende fazer um curso superior da instituição. A Unifev está com inscrições abertas para o vestibular agendado. Até o fim deste mês, a Unifev aplicará provas em cinco cidades diferentes. Votoporanga, Auriflama, Buritama, Iturama, Minas Gerais e também Jales. O agendamento pode ser feito pelo site unifev.edu.br barra vestibular 2020 ou pessoalmente na Central de Relacionamento do Campo Centro e também da cidade universitária. Mais informações podem ser obtidas pelo site e também pelo telefone 3405-9990. Nesta quarta-feira, segundo o portal Climatempo, o clima segue sem mudança prevista. Um dia de sol com algumas nuvens e também probabilidade de chuva agora à tarde e à noite. As temperaturas continuam altas. Em Andeara, a mínima é de 19 e máxima de 33 graus. Em Cosmorama, mínima de 19 e 33 também. E em Votoporanga, mínima de 19 e máxima de 35. E no momento, a temperatura é de 31 graus. O assunto agora é esporte no TV O Jornal. E olha só, o clube atlético Votoporanguense anunciou ontem o nome de mais um jogador que vai defender a Alvinegra no Campeonato Paulista da Série 2. A imagem está aqui na tela. É o Everton, experiente, meia atacante, que também atua pela lateral esquerda. O atleta tem 35 anos e tem passagens por vários clubes, como Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza, Red Bull Brasil e Santa Cruz. A apresentação desse elenco, das novidades do CAVE, será na próxima segunda-feira, no período da tarde. Os detalhes ainda serão divulgados pela diretoria do clube atlético Votoporanguense, mas esse é o time da Alvinegra que vai ganhando o cara, vai ganhando aí a sua formação para a disputa da Série A2 de 2020, que tem início no dia 22 de janeiro. A partir de segunda-feira, os jogadores terão apresentação e os jogadores já irão a campo, vão treinar sob comando do técnico Marcelo Henrique Everton. Uma boa contratação e a gente, claro, deseja que seja um sucesso, que tenha bom desempenho com a camisa da nossa gloriosa Votoporanguense. E o TV O Jornal fica por aqui. Lembrando que a partir de segunda-feira, o TV O Jornal primeira edição será exibido em novo horário, não será mais ao meio-dia, e sim ao meio-dia e meia, com reprise a uma e meia da tarde. Então, fique atento com essa mudança. TV O Jornal ao meio-dia e meia, na próxima segunda-feira. Aproveita e espalhe a notícia e a novidade para os seus amigos, para os seus vizinhos, para todo mundo que curte a TV Unifev. Então, meio-dia e meia, na segunda-feira, essa mudança de horário do TV O Jornal primeira edição. A gente fica por aqui. Desejo a vocês uma excelente tarde, um excelente restante de quarta-feira. Para mais informações, acesse o nosso Facebook, facebook.com.br TV Unifev. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri